Oi gente, vim aqui mais uma vez, hoje eu vim falar com vocês, eu sou a Cíntia, psicóloga da Secretaria de Educação. Vim falar com vocês sobre a campanha do Setembro Amarelo. Não sei se todo mundo já viu, mas setembro tornou-se aí o mês da prevenção ao suicídio. E no dia 10 de setembro, foi determinado que é o dia mundial da prevenção ao suicídio. Então eu queria falar um pouco pra vocês, né, a ideação suicida. Ela dá sinais? Sim, ela dá sinais. Mas cada pessoa vai dar o sinal de uma forma diferente. Então é muito importante que a gente se atente quando alguma pessoa próxima de nós muda o comportamento. Então não necessariamente tem um comportamento específico que indica que a pessoa tá com uma ideação. Mas tem uma mudança, uma mudança brusca de comportamento, ou mesmo que não seja brusca, é bom que a gente fique atento. Aí é possível falar de alguns sinais de alerta. Então, por exemplo, quando uma pessoa tá em muito sofrimento, em profundo sofrimento, quando ela se isola propositalmente e agora no tempo da pandemia, isso tem acontecido mais, porque às vezes tem uma pessoa muito isolada e a gente não fica sabendo. Quando ela tá em luto, principalmente se for um luto por conta de um suicídio que ocorreu, quando ela tá planejando, então a pessoa que diz que tá planejando, que quer acabar com a vida, é uma pessoa que merece atenção, que precisa de atenção. As despedidas. Quando ela começa a escrever cartas, a planejar despedidas, é algo pra gente ficar atento também. O bullying é um importante fator de risco também, e ele tá acontecendo cada vez mais, inclusive pela internet, que aí até a gente chama de cyberbullying. É importante a gente ficar atento agora, na época da pandemia. A adolescência tem muito esse imediatismo, né? Eles não... Às vezes o adolescente não tem essa consciência que o adulto já conseguiu adquirir, de que as coisas vão passar e vão mudar e vão melhorar. Às vezes, pra ele, se alguém tira sarro dele na escola, isso vai continuar acontecendo. Pra sempre, assim. Então é importante cuidar, né? Quando o professor, os pais percebem que tá acontecendo o bullying, cuidar de quem pratica e de quem tá sofrendo. O que que é o bullying, né? É quando acontece, quando as pessoas fazem atos que são agressivos, e quando eles são repetidos de propósito, intencionalmente. E... O que que é possível fazer, então? Em todas as situações, né? Acolher. Acolher, criar vínculo, não julgar. A gente não pode julgar o sofrimento do outro, a gente não pode medir o sofrimento do outro com a mesma régua da nossa, né? Criar ambientes sociais saudáveis, incentivar o pedido de ajuda, principalmente a ajuda profissional. Então, suicídio, gente, ele não tem um fator único. Ele não é causado por uma coisa só. Ele não é um ato de coragem ou de fraqueza. Ele é, sim, um ato de esgotamento, de desespero, quando a pessoa não consegue enxergar nenhuma outra saída. Então, assim, é a gota d'água o suicídio, né? Por isso, é muito importante buscar ajuda, incentivar a busca de ajuda, quando a gente percebe que alguém está sofrendo. Tudo bem precisar de ajuda. Eu deixo aqui o número do Centro de Valorização da Vida, conhecido como CVV. O número é 188. É uma ligação gratuita, 24 horas, que ali vai ter uma pessoa que vai poder te escutar sem julgamentos, mas não é uma escuta profissional. Portanto, num momento de muito desespero, esse número é legal, mas também é muito legal, é muito importante que você busque um profissional capacitado, tá bom? Suicídio é uma questão de saúde pública que tem acontecido e deve ser lembrado e prevenido o ano todo, não só em setembro, tá bom? Eu deixo aqui uma parte de uma música, que os adolescentes gostam bastante, né? Do Emicida. Em colapso, o planeta gira. Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira, então a gente pira. E no meio disso tudo, estamos tipo passarinho, soltos a voar dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Muito obrigada. Eu deixo aqui o meu contato, quem precisar de maiores informações, já sabe que pode entrar em contato com a escola, que a escola entre em contato comigo, se não for possível me mandar um e-mail, tá bom? Até mais, se cuidem, e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Tchau!